Oi galera, o funkeiro MC Daniel, que namorou Mel Maia por quase um ano, está com uma nova namorada. Já faz um tempo que MC Daniel está com ela, mas até então a relação não tinha rótulos. Mas agora, o cantor, que dizia que era inamorável, está apaixonado e já fez até uma linda declaração pra ela. MC Daniel já postou alguns fotos com a namorada e decidiu assumir o relacionamento em um dos lugares mais bonitos do Brasil, que é Fernando de Noronha. MC Daniel e a namorada estão passando um tempo em uma ilha de Fernando de Noronha e lá decidiram que era hora de colocar um rótulo na relação. Eles já estavam se relacionando há alguns meses. Mas, afinal, quem é a nova namorada de MC Daniel? O nome dela é Lorena Maria, ela tem 24 anos de idade e é empresária e influenciadora. Lorena Maria é dona de uma marca de produtos pra cabelos cacheados e de uma marca de lingerie. MC Daniel não é o primeiro famoso com quem ela se envolve. Lorena Maria já namorou outro funkeiro, que é o Renan da Penha. O namoro chegou ao fim em janeiro de 2021. Em 2022, ela namorou outro famoso, que foi o jogador de futebol Nathan Santos, que na época era lateral do Santos. Além do funkeiro e do jogador de futebol, ela também já foi apontada como a fé de Whindersson Nunes. Lorena Maria tem 1 milhão de seguidores no Instagram e conversou com o Léo Dias sobre o namoro com o MC Daniel. Lorena disse o seguinte, Mc Daniel também conversou com o Léo Dias, elogiou bastante a namorada e disse que agora veremos sua versão romântica. Além disso, o funkeiro deixou claro que ela chegou em sua vida no momento certo e ele está muito feliz. Deixe aqui nos comentários se vocês tipam esse casal e até o próximo vídeo. Bye!